Nessa altura, aí quando tu com a colega, mulher, tu não vai botar frango não? Essa vó não, mulher, negócio de frango, tá dando aquela gripe do frango. Essa mulher tá cheia de ser burra, isso aí é só na Ásia. Ela é mais mulher, a parte que eu mais gosto, olha. Eu fiquei impressionado. Agora o burro é bom, olha, não, sério, é legal. Quando as louras, tô ficando véia. Olha, eu tenho duas amiguinhas louras, uma de 80 e uma de 90. A de 80, ela pensa que loura fica por baixo, fica não. Você diz uma coisa, a loura tem a resposta na puta da língua. Tu viu, não, perguntei se a loura acontece, deixa que nasci, olha. E a loura, a coroa, a menina, a de 80 chegou mais de 90. Mulher, pelo amor de Deus, olhou pra ela dar uma voltinha, olhou pra bunda dela, mulher. Olha aí, o tempo passou, mulher. Tu ficou com a bunda cheia de celulite e ela falou, não ficar por baixo. Que celulite de quê, mulher? Isso aqui eu tava encostado numa parede chapiscado, olha. Só acredito. A loura são fulevagem. Mas, olha, não, sério, gente, não é falando, não. Mas eu tenho uma colega, se vocês conhecerem, pensem numa colega feia. Francine Lennon, vai embora, meu amor. Mulher, o cabelão enorme, olha. E ela toda colada, parece um pacote de café a vácuo. Ô, puta... E o marido dela, ó, pura dinamite. Ô, puta... Ai, minha... Tu viu? E a bicha rai feliz, parece um... Cadê? Diga, meu amor. Como é que vai? Pura dinamite. Aí, eita, mas tarde, né, com a loura aí. Eita, já vai, com a loura, né, menina? Eita, já vai. Ô, puta... E aí? Mas tarde, né? Meu Deus, eu já disse, menina. Eu tenho uma colega, se vocês se conhecerem, pensem numa colega feia. Francine Lennon é o nome dela. Gente, essa Francine Lennon é tão feia, mas tão feia, que quando ela faz careta, ninguém nota. Agora, o peito dela, aquele peito lindo, aquele peito peira. Então, você lembra? Peira aqui, ó. Ela é o tanto, topando os peitos, é a coisa mais horrível do mundo, e é banqueira, minha filha. Porque eu vou dizer, pra mim, mulher feia, não pode botar a banca pra homem, não. A mulher feia tá lá, o homem chegou, a mulher feia tem logo que ceder. E só tem duas coisas no mundo que ajudam a mulher feia. É a cachaça e a distância. A cachaça é assim, o homem vai pra festa, ele bebe, 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 no fim da noite ele come mesmo, não quer nem saber. E a distância é assim, a mulher feia chega na festa, ela bota um short de cotton, bota um topping, aquele bucho quebrado pra fora. Os cabelos cheios de colene. Ela bota duas fivelas, aí vai, quando ela chega, ela vai direitinho pro poeira das mulheres. Aí se encosta na parede, bota um pé assim, ó, presta um jacanã, acende um Belmonte, chão novo. Aí de longe o homem fica, né, ó. É, dá pra comer, viu. De longe, menino. Quando chegar lá, pensa, dá frio, fio. E a francesa, eu vou contar pra vocês, a mulher feia, e botando banca pros homens, eu não consigo acreditar. Mas não, de verdade, olha, semana passada, deixa eu contar aqui, foi tão legal, Vévet, eu e ela. Aí a gente foi num clube legal que tem aqui, um clube maravilhoso, um clube social que tem aqui em Fortaleza. Indica até pros turistas que a gente vem aqui, que esse é amanhã, um clube maravilhoso, vocês vão adorar. Tremendão da Messejana. O pessoal tem preconceito com Tremendão, mas pra mim, vou dizer pra vocês, sério, é o melhor clube da cidade. Pra ter uma ideia, a gente lá não tem mistura. É só rapariga. Chegamos lá no Tremendão e amarramos pra você, hein? Gente, ela horrorosa, começou a dançar sozinha, bem discreta. Ela bebe a galinha, bebe a galinha. Foi arranjar um paquera. Eu disse, vai, olha mulher, como é que pode? Tu feia desse jeito, já arranjou um paquera. Eu não arranjei nada. Vocês pensam que ela quis? Ela dançando, nem olhava pro lado. E o paquera, vê esse jeito assim pra ela. Meu irmão, eu vou comer essa gata hoje. E ela só assinar e olhar pro lado. Ele vem cá, gata. Qual o seu nome? Ela tava bem aqui, ó, em nome. Ela é Francilene. Ele é Francilene. Vamos dar uma trepada mágica? Ela vai e vai comer isso. Se eu lhe come, você desaparece. É só ovo, hein? Obrigado! Ei, vem cá, mulher, tu que chegou aqui e deu a máquina, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Como é que está aqui? Alguém já deu uma trepada mágica? Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, gente. Olha que mulher econômica. Pegou a capa do sofá, ferrou um vestido, ó. Como é seu nome? Luciane. Onde é, Luciane? Asilha. Asilha. Escolha a bolsa aí, Vê Vé, porque é um perigo, viu? Não, brincadeira. Vou tá agora em massa lá em Brasília. Deixar sete garagem. Chegou, Laurinha. Senta aí, Laurinha. Tô de rosa e branco. Parece um picolé napolitano. Foi no banheiro, meu amor? Fez cocô, né? Mas olha, eu não tenho só colega pobre não, menina. Eu tenho colega rica, 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 rica. Essa e minha colega é tão rica. Só que ela tem um namorado que é muito pobre. E a bichinha apaixonada. Sabe que toda mulher apaixonada é bicha. Que agarrada, mó, benzinho, pra cá, pra acolá. Aí toda noite ela chegava pra namorar. Olha a cena que eu presenciei ontem. De longe a bichinha ele chegando pra namorar. Bicicleta caloidez. Uma blusa de javanesa. Sapato do que sai. Eita! Perfume, mês clubes. Ele chegou, tocou a campainha. Gente, ela abriu a porta. Foi logo intimando o palco do rapaz. Aí disse, amor, tu sabe que dia é hoje? Ele, não. Hoje tá fazendo quatro anos que a gente tá namorando. Tu quer casar comigo? Meu bichinho, todo feliz. Eu quero. Porra, falar com o papai. Ele foi lá no quarto, chegou lá, o pai dela escaneou o rapaz. Vem cá, mãe. É tu que quer casar com minha filha? Ele disse, é, quanto é que tu ganha por mês? Doutor, eu tô ganhando 80 reais. Esse meu filho, 80 reais, não paga nem o papel higiênico que minha filha usa. Nesse pop desceu tão triste. Ela lá na sala esperando. E aí, amor, como é que foi que tu falou com o papai? Ele, ah, pra lá, sua cagona. Eu fiquei pressionado. Mas deixa eu descer aqui e falar com o povo de perto, com os turistas que tão por aqui. Pronto, tudo bom mesmo, filha? Não, sério, como é esse 21 que eu quero saber? Eu tô morda de curioso. Vocês não tão lão, tão lão, tão lão? Como é o 21, me diga? Vão fazer hoje, vão? Vambora. E aí, toda vez, tá aí? Ô, que putareja, eu vou passar por aqui. Tudo bom, amorinha? 8 vezes 9. Tá lascada. Eu vou passar por aqui, eu tô apertando hoje. Pera aí, bicho, vai, dá uma foto, vai, filha. Foto do babá. Uh, tá, tá, vai. Bem baguinho, pode nem com a câmera. Cara, eu vou passar por aqui, pronto. Tudo bem, meu amor? Como é que vai pra Zé Aurineide? Como é seu nome? Júlio. Tem quatro anos? Três anos. Três anos, é o farroquei da vida? Professor. De quê? De turismo. Ah, ia ser que são turistas ou de onde? Brasília. Brasília, é o que é que você faz o que é da vida lá? Sou dentista. Dentista, vou lá aqui, clava esse buraco bem aqui, ó. É o novo. E você, farroquei? Sou tocantins, estudante. Ah, estudo o que, meu filho? Eu faço matemática. Matemática, ó, e 8 vezes 9? Não sei. É o novo, faço matemática, ó. Olha aí, toda fecha da morana, hein? Seu namorado ou esposo? Há quanto tempo? Três dias. Cinco dias. Cinco dias? Minha filha, você tá sentada. Fala-me não, senhor. Eu não acredito não. Pra não magoar, mulher, cuidado. Deve estar em casa de viva, viu? Pelo amor de Deus. Não, o homem dele não faz de jeito nenhum, não, menino. Vai, o Japinho todo peixe, né? Vou fazer o teste agora. Faça aí, faça aí. Leva-me, fica em pé. E a bichinha é de camisola, putada. Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Faça aqui, fazer o teste. Faça aqui. Como é teu nome? Marcos. Ah, faça, Marcos. Senta, senta. Deixa eu me sentar aqui, Marcos. Fazer cavalinho. Pum. Pensa, o Japinho dos Alvos Morres. Meu ficado aí, não senti, foi nada. Não, deixa eu passar por aqui, faça por aqui. Olha quem tá aqui, tudo bom? Mestre dos Magos. Você tá precisando de uma tosa, viu? Parece que é uma voz do Tony Humpkin, aqui, ó. Esse aqui, bem carequinho, olha aqui, menino. Sério, gente, olha pra cá, sério. Se botar uma gola, rolê e virou uma fibose na hora, olha. Mas, de verdade, olha aqui, não parece um ditadorante rolou um. Você bota só uma sovaca aqui. Fica bem limpinho, bem cheirosinho. É seu marido, meu amor? Não, é só a minha. Ah, da loura? Peraí, cara, não, peraí. Fica em pé, fica em pé, uma coisa, em pé, em pé. Vem cá, pra cá, em pé. Gente, olha que sério. Não parece uma panelada. Só tem bucho e tripo, olha. De onde você é? Manaus, cadê sua flecha? Não, eu deixei lá. Ô putaria. Deixa eu passar por aqui. Tudo bem, minha filha? Prazer, a Uri Neide. Como é que vai? Tudo bem? Rui Barbosa. É o bom, Rui Barbosa? Eu estudei história, mas menina. Vai, ó, Foddy, ó, Foddy. Rui Barbosa. Rui Barbosa e a princesa Isabel, olha. Eita, são de onde? Daqui. Daqui mesmo? Nunca lhe vi, minha filha. É seu marido? Casado há quanto tempo? Casado há quanto tempo? Uma semana. Uma semana? Vai, menina. Se conhecerem onde? Mulher lá, o Oasis, foi? Fala, meu Deus do céu. Ô putaria. Uma semana, duas. É mesmo? É uma semana? Quanto tempo? Quanto tempo casado? Quanto tempo? Já aí? É filha, você? Dez anos. E é cheirosa, pura cotidiane. É o novo cotidiane. Deixa eu passar o vídeo, os rebeldes. Vem aqui, ô, meu Deus do céu. Tudo bom, meu filho? Prazer, Arinete. Como é seu nome? Vitor. Pé em pé. Bola? Vixe.